Salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo porcaria aqui nesse canal, vídeo formativo, hoje acaba de sair, na verdade ontem a noite saiu, esse vídeo vai sair hoje de manhã, porque não deu tempo de editar, mas acaba de sair a nova DLC Resident Evil 4 Remake, galera fomos surpreendidos novamente, mentira, não fomos surpreendidos, era para ter saído faz tempo né, A nova DLC do Resident Evil 4 Remake vai trazer algumas novidades interessantes, como o modo VR, vai ter modo VR, para a gente poder usar aquele óculos porcaria lá que ninguém tem, e fazer a gameplay daquele jeitinho porcaria que ninguém gosta de jogar, vai ser bem legal, nossa vai ser maravilhoso, mas o verdadeiro ponto aqui é, simplesmente temos aí a DLC da ADA, Finalmente o Separate Ways vai sair agora para a gente rapaziada, essa DLC vai sair agora no dia 21 de outubro, não, 21 de setembro né, já está para sair já essa DLC, para a gente poder experimentar a parte da ADA, tá, então fiquem de olho aí, eu vou trazer no canal inclusive essa DLC, provavelmente eu vou ter que comprar nessa porcaria né, Tudo caro, tudo difícil, até fazer uma vaquinha essa semana aí, ver se eu consigo comprar essa porcaria desse jogo aí, para a gente poder fazer em live, mas é isso galera, só queria informar vocês rapidinho sobre essa novidade maravilhosa, Resident Evil 4 Remake, acaba de ter sua DLC revelada, trailer, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada e conferida lá, o que que tem de novo, e como vai ser o Separate Ways, valeu, tchau. É o que eu pesquiso por todos esses anos, ADA, e eu vejo os sintomas já mostrando em seus olhos. E aí